A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, Nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar em nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta terça-feira, dia 22 de setembro. Parabéns a Dilton Freitas, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Aldecira Brito, Ana Paola, em Santarém, Ana Paula, Anderson Vieira, Ana Vitória, Carmen Machado, Chico Cruz, Clérez Carvalho, Cipreana Maia, Débora Araújo, Eduardo Fonseca, lá em Santarém, grande torcedor do Fluminense, Eduardo Fonseca, Hércio Santos, Ferenice Belfort, Francisco Heraldo, Gleiciane Assis, Gracilene Sena, Irene Moreira, Ivanilda Pereira, Jefferson Matos, Karen Amâncio, Languezinha de Jesus, Letícia Guiar, Lucas Moura, Marilene Santos, Margarete Rosa, Maiana Ferreira, Muriel Carla, Pascon, lá de Santarém, Paulo Vinhote, também em Santarém, Paulo Nogueira, também em Santarém, Rayane Silva, Renan Lima, Roberto Viana, Xilene Lima, Silvana Milhomen, Silvânia Souza, em Santarém, Suzana Carvalho, Teófila Monteiro, Tércio Vinícius, Tony Lima, Viene Maria, Zé Ricardo. Parabéns para você, que aniversaria neste dia, que bom, celebrar a vida, que bom, reconhecer, que essa vida, é dom, dom de Deus, daquele que nos criou, que nos fez existir, agradeça, portanto, a sua vida, participe da comunidade, participe da oração, vá à miss, e agradeça ao Pai, pela sua vida, pela sua existência, e receba, com humildade, com simplicidade, os parabéns, a lembrança, de todos aqueles, que certamente, lhe querem bem, e veem em você, uma pessoa, que transmite, a graça de Deus, transmite a benção, de Deus, que bom, celebrar a vida, que bom, poder, agradecer, render graças, ao Senhor, pela existência, parabéns, Deus lhe abençoe, Deus lhe conserve, e Deus lhe dê, muitos, muitos anos de vida, morrís, desce, a vida, bugs, as mentes, as mentes, veramente, amém, Viği, Obrigado.